Música Verificação da pressão e piso dos pneus O condutor deve verificar periodicamente o estado dos pneus e a sua pressão, sempre que possível com os pneus frios. Os automóveis ligeiros e os reboques de peso bruto não superior a 3,5 toneladas não podem transitar na via pública sem que o piso de todos os seus pneumáticos, incluindo o de reserva, quando obrigatório, apresente em toda a circunferência da zona de rolagem desenhos com uma altura de pelo menos 1,6 milímetros nos relevos principais. Motociclos, bem como os automóveis e os reboques, não abrangidos pelo parágrafo anterior, não podem transitar na via pública sem que o piso de todos os seus pneumáticos, incluindo o de reserva, quando obrigatório, apresente em toda a circunferência da zona de rolagem desenhos com uma altura de pelo menos 1 milímetro nos relevos principais. Relevos principais são os relevos largos situados na zona central da superfície de rolagem, a qual cobre cerca de 3 quartos da largura desta superfície. Zona de rolagem é a zona de pneu que, a pressão normal e em alinhamento reto e em patamar, toque no solo. Várias formas de desgaste dos pneus Nos veículos referidos, nenhum pneumático, incluindo o de reserva, quando obrigatório, pode apresentar no piso ou nas partes laterais lesões que atinjam a tela ou aponham a descoberto.